Para venda, compra e troca de consoles e acessórios é no Pereira Retro Games Links na descrição, bora tacar fogo no Pereira, ave maria Fala pessoal, beleza? Drops Games, mais um vídeo, galera Hoje vamos fazer um teste topzão, tá? Diferenciado Peguei recentemente aqui esse Nintendo 64 com 6 fitas Veio aqui, galera, um... O expansor aqui de memória, tá? Do 64, que é o Expansion Pack Veio o Zelda Majoras Que só funciona com esse expansor, tá? Aqui tá o console, tá bonitão, como vocês podem ver Cara, o 64 é um console aqui, velho, muito bonito E o 64 customizado, velho, eu acho diferenciado, tá? Não curto muito videogame customizado, mas o 64 ele combina de mais customizado Mas enfim, vamos ali para a bancada, tá? Vou montar aqui o console para a gente testar essas fitas Para ver se estão todas rodando lisa, tá? Eu comprei recentemente, ainda não testei Deixei para testar aqui no vídeo com vocês E vamos ver se vai dar bom, tá? Deixa o like para fortalecer e bora que bora Já deixei o 64 instalado aqui, galera Para estar facilitando aí o nosso teste, beleza? E é o seguinte Como eu quero testar aqui também O Everdrive O Everdrive não O Spansion Pack, tá? Primeiro eu vou testar aqui com esse jogo aqui, ó O Wave Race Para a gente testar aqui Para ver se ele está funcionando liso do jeito que ele está, tá? Que ele está com Só com o jumper dele aqui, né? Que é o jumper pack Só com ele aqui, beleza? E vamos testar aqui para ver se ele está rodando liso do jeito que ele está aqui Vamos ver se vai dar tela Ó, já funcionou Coisa linda, coisa bela Já merece seu likezão para estar fortalecendo Está na tela aí, galera Wave Race, mano Joguinho bom, tá? Inclusive, joguinho bom, mano Quem gosta aí de mar, água Aquáticos Coisas aquáticas Esse aqui você joga de jet ski, né? Jet ski é o nome daquela parada ali, rapaziada Eu chamo de jet ski, mano E aí você brinca de corrida, ó Caraca, o console está liso, tá, pessoal? Eu quero Eu espero que todos os cartuchos funcionem, tá? Ó, Wave Race, ó Esse jogo é bem bacana, velho De verdade mesmo Está entre os melhores aí de 64, com certeza, mano Não tem o que fazer Ó que legal Ele é bem divertido, mano Ele é bem divertido esse jogo aí, ó Aí aqui você vai para o campeonato, né? E tal Aí você vai jogando o campeonato Coisa linda Diferenciada Ali era só para conhecer a pista E agora é a corrida mesmo, ó Vamos jogar um pouquinho aqui? Se você nunca jogou esse jogo, jogue, tá? É um dos jogos que eu gosto de 64 aí, mano Esse aqui, ó Olha aí Eita, já bati a nave aqui já, ó Me passaram Jogo diferente, jogo diferente, mano Jogo bom Enfim, o 64 está liso Top demais, tá? Eu vou tirar aqui o cabo E vou mostrar para vocês aqui o seguinte É... Galera Ele está com o jumper pack Como eu falei para vocês, né? Está aqui, ó E aí eu estou com esse espatulhinho aqui Que serve para a gente poder tirar ele, ó Com maior facilidade aí Vamos ver se vai dar certo aí Saiu Está vendo? Tirei o bichão Top demais E agora, para a gente testar os outros Eu quero testar isso daqui, ó Isso aqui é muito importante para jogar alguns jogos, tá? Na verdade é obrigatório Se você não tiver essa paradinha aqui, tá? Que é o expansion pack Você não consegue jogar Alguns poucos jogos do 64 Se eu não me engano, são seis títulos Se for mais títulos, me corrija aí, galera Seis ou sete títulos de 64 aí Que não dá para jogar Sem essa parada Tudo bem Você vai pagar caro nisso daqui Para jogar apenas ali seis, sete jogos, né? Mas ele acaba melhorando o desempenho de alguns jogos também Então, acaba que compensa ter E se você curte Zelda, cara Aí não tem o que fazer Você vai jogar, por exemplo, aqui o Zelda Majora Você é obrigado a ter aquele aparelho, né? É... Aqui, galera Tem alguns jogos para testar aqui Vamos testar aqui agora Para esse... O Zelda Ocarina of Time, tá? Já coloquei ali o... O expansion pack E vamos... Ai, esqueci de pôr o controle Ó, mas não funcionou Como pode ir o controle? Vamos ver aqui Vamos ver se está salvando direitinho Essa fita também, ó Liguei, mas não deu nada Por enquanto Não deu tela Vamos de novo Bora, filho do rato Bora, filho do rato Não deu tela de novo Às vezes, galera O jumper pack Pode ter ficado mal encaixado também, né? Vamos tirar aqui E colocar ele Porque se ele ficar mal encaixado aqui Ele é muito importante também Para fazer ler, tá? Se ele ficar mal encaixado aqui Ele não lê, não Vamos ver se agora foi Ah, falei, ó Tá vendo? Ficou a dica já para vocês aí, tá? Às vezes você está com 64 Ah, meu 64 não está funcionando Não está dando imagem A fita está ruim E o console está ruim Não é na nina não, my brother Às vezes Esse esqueminha aqui, ó Tá com sujeira Ele tem contatos também Assim como o cartucho, galera Então é muito importante Você sempre verificar também Aqui o jumper pack E o seu expansion pack Se está bem encaixado aí Se está sujo Precisa de uma limpeza, tá? Se por trás o meu 64 não funcionar Lembre sempre de mexer aqui E está na tela Ocarina Olha a trilha sonora Não tem o que fazer Pretendo trazer esse jogo aqui em live Pelo amor de Deus Se você não segue minhas lives O link está na descrição aí, tá? É aqui no YouTube mesmo Estou quase batendo 30 mil inscritos lá na live, ó Funcionou liso, cara Vamos ver aqui, galera Você está salvando essa fita aí, ó Está salvando, ó Xion e ZLM estavam jogando, ó Xion está com quatro corações E o ZLM, três corações Ou seja, nenhum dos dois Explorou muito o jogo, né? Está bem no começo do jogo aqui Cara, eu quero trazer esse jogo Até zerar, galera Em live Vou trazer sim, sem dúvida Então, velho Acompanha as lives aí Que vai ser diferente, tá? Vai ser diferente jogar esse jogo aqui em live Nunca zerei esse jogo não, tá? Só para avisar Nunca zerei esse jogo, velho Vai ser uma aventura e tanta Jogando em live aí com vocês, cara Vai ser diferenciado Ó Joguinho maneiro, hein, velho Todo mundo fala muito bem desse Zelda, né? Deixa nos comentários aí, galera Ficou até uma curiosidade Qual que é melhor? Esse ou o Majora? O Majora nós já testamos ali Vamos pro Pokémon Stadium aqui, ó Pica! Já funcionou Pokémon Stadium Está na tela, ó Funcionou liso Top demais Eu estou preocupado com a Everdrive Para ver se vai funcionar, velho Vamos ver se vai dar bom esse Everdrive aí Ué A tela ficou escura, mas, brother Acho que é problema na minha TV isso aí, hein Será que é a minha TV ou qual que é a ideia? Deixa eu ver Ah, não Não é a minha TV, não Mas ficou escura a tela, vocês viram? A tela deu uma escurecida Vamos dar start aqui Aí, ó Será que o jogo está com defeito, galera? Estranho, hein? Será que é o jogo que está com defeito? Vocês viram que deu tipo um chute? Nunca vi esse defeito, não, hein, cara De escurecer a tela Tipo o jogo funcionar e depois escurecer a tela Vamos ver Eu acho que o jogo está com defeito, hein, pessoal Não sei, cara Depois eu vou fazer uma limpeza nele, tá? E a gente vê melhor Vamos testar aqui agora o Crimson USA Tá? Nome difícil do caramba de falar, my brother Vamos ver se ele vai funcionar liso Chiripoim, chiripoim, chiripoim Vamos ver se vai dar tela Deu tela já, hein Tá na tela aí, ó Crimson USA Esse jogo é brabo, tá? Ó os carros, ó a Lamborghini Ferrari, quer dizer Ferrari ou Lamborghini aquilo ali? Funcionou, hein? Funcionou liso, hein? Funcionou liso, my brother Coisa linda, velho Top! Olha aí, galera Jogão, hein? Jogo legal de carro, velho Não tem o que fazer Ó Demorei pra acelerar Porque ele acelera aqui atrás, ó Tava apertando o A Ó, funcionou liso, hein? Top! Ó a ponte estraiada Confia Quem curte esse jogo aqui? Deixa nos comentários aí Diferente, tá? Esse jogo aqui é diferente Esse jogo aqui é diferente, velho Top! Vamos pro próximo aqui, galera Vamos testar logo esse Everdrive aqui Pra ver se o Everdrive vai funcionar liso Eu trouxe vídeo de Everdrive aí Recente Tem pouco tempo No canal E compensa muito a Everdrive, né, cara? Você joga vários jogos aí Economizando, né? Gastando um pouco Por enquanto, nada Por enquanto, nada, my brother Ah, funcionou Ed64 bootloader Finally not found Need to do Go to Pessoal, foi mal, mano Meu inglês tão estourado Que acabou parando de captar o áudio aí E a gravação Aí eu tive que voltar aqui E gravar de novo essa parte Mas é o seguinte É, basicamente Eu tenho que Colocar aqui o Ed64 no PC, tá? Entrar no site E fazer o download aí Dos arquivos lá Tudo bonitinho Pra tá deixando o Everdrive Em dia de novo, beleza? Pelo jeito aqui ele tá Tá sem os arquivos aqui No cartão de memória, beleza? E é o seguinte Vamos testar agora aqui O Zelda pra finalizar o vídeo O inglês do Dropizão Tão diferenciado Que Tacou fogo no áudio, mano O áudio simplesmente Parou de funcionar No meio do inglês, né? Tá aí, galera Liguei, ó O Nintendo 64 tá na tela Coisa linda Funcionou, tá, galera? Tá funcionando liso aí também A fita do Majoras Jogão, né? Não tem o que fazer Jogão Top demais Funcionando Só funcionando Lembrando, tá? Só funciona com esse Expansor vermelhinho aqui Caso eu não tenha Não funciona, tá, galera? Mas funcionou liso E é o seguinte, pessoal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje, tá? Vou ficar com o vídeo por aqui Drops Games Bora que bora Chama que chama Cola que cola Bora tacar fogo em tudo Muito obrigado a todos aí Que acompanham o vídeo até o final Deixa o likezão E fui Coisa linda, hein? Coisa linda E aí E aí Amém.